E uma boa notícia, a Prefeitura de Uberlândia e o Governo de Minas anunciaram recentemente mais obras e conquistas para a nossa cidade. Confira quais são com a repórter Edwana Martins. Para o Distrito Industrial, o Governo de Minas autorizou a liberação imediata de uma área de mais de 70 mil metros quadrados para obras de infraestrutura por parte da Prefeitura para instalação de mais 40 indústrias. Outra boa notícia que atende a antiga reivindicação da região foi a autorização para implementação de pavimentação e construção de obras de artes especiais na estrada que liga o Berlândia a Campo Florido, cujo valor atinge 121 milhões e meio. E para melhorar ainda mais o trânsito na cidade, serão liberados cerca de 12 milhões em recursos do Estado para a construção de um viaduto entre as avenidas João Naves de Ávila e Rondon Pacheco. A Prefeitura de Uberlândia investirá 13 milhões, totalizando os 25 milhões do custo total da obra. Eu acho que vai resolver muito o problema, principalmente na hora do rush, que está muito pesado ali. Vai resolver bastante esse problema e vai ser muito bom para a cidade. Vai ser bastante importante, tanto para a população, por causa dos pedestres e dos automóveis, né? Que é muito concentrado, né? Tanto passa muito automóveis como pedestres, né? Olha, eu acho que vai ajudar bastante, né? Para o tráfego, porque o viaduto ali vai, com certeza, facilitar para o pedestre e para os motoristas também, né? Vai ter como dar, fazer um contorno melhor, não vai ter como ficar parado de sinal, né? O sinal não vai atrapalhar tanto. Eu acho que vai ser bom para a cidade, sim. E tem mais. O setor de agropecuária da cidade agora pode contar com uma fazenda experimental da Epamig, com uma área de 672 mil metros quadrados, localizada na fazenda Buriti. Será destinada a implementação e desenvolvimento de pesquisas e também de preservação do meio ambiente. A área de saúde também recebeu investimentos significativos. Com quase 60% das obras concluídas, o governo de Minas destinou mais 15 milhões para aquisição de equipamentos para o Hospital e Maternidade Municipal. Com a inauguração do entreposto da Zona Franca de Manaus, o Berlândia já pode receber remessas de produtos industrializados para comercialização e distribuição no Brasil e no exterior, gerando mais empregos, renda e arrecadação de tributos. Como o Berlândia está estrategicamente colocado em uma posição no Brasil, que é o coração do Brasil, a gente fala que o Brasil passa por o Berlândia. A produção de Manaus vem para cá para ser distribuída, porque o consumo está aqui perto de Berlândia. Então, fica fácil a distribuição, porque a logística de Manaus é muito difícil. Então, o Berlândia vai cooperar intensamente na produção de Manaus. Nós temos geração de emprego e renda, nós temos outras empresas, por exemplo, que eu tenho certeza que virão para cá, para o Berlândia, vão pegar esse retorno de frete que vai para o Manaus, vão montar mais empresas de Berlândia. O Berlândia é região, só tem a ganhar.